Que é o caso da mulher, que é o governo centrista, não tem nada a ver com a esquerda, mas parou aquelas reformas. Quero dizer que nesses últimos 25 anos de reformas neoliberais, cresceram os gastos públicos nesse país. Anote isso e lembre disso na hora de discutir sobre a questão da força do Estado. Todos eles cresceram os gastos públicos. Inclusive cresceram sabe por quê? Porque geralmente os empregos tiveram que colocar com todas as verbas na contenção da criminalidade e da assistência social. Então, é frondulenta essa visão de que está havendo uma, como é que se chama, enxugamento das despesas públicas. Enxugamento das despesas públicas, eles chamam aqui no Brasil, que eles querem que limitam os servidores, para enxugar por quê? Para continuar pagando o juros do serviço da dívida. Essa é a garantia que eles têm. E vou dar outro dado para vocês. O Brasil tem menos funcionários públicos proporcionais à sua população do que a Inglaterra, do que a França e do que os Estados Unidos. Registre, o Brasil tem menos funcionários públicos proporcionais à sua população do que os Estados Unidos, que é quem manda nós enxugarmos os gastos com os servidores. Por que? O que tem por trás dessa rigidez que eles querem no Estado brasileiro? Não é investimento na produção, não é financiamento da agricultura, não é financiamento da indústria, não é financiamento da pesquisa científica tecnológica. Nós continuamos pagando essa soma brutal de juros de serviço que o Paloccio falou na intervenção que ele fez. Agora, por último. Finalmente, a questão do desempenho. O que ele desempenha? É a revolução científica e tecnológica? Ou é o modelo neoliberal? É os dois que desempenham. Só que um é uma conquista da humanidade e o outro é a trase barbárie. Por quê? Porque a tecnologia é desenvolvida exatamente para livrar o homem da pena e da fadiga do trabalho. Essa é a história da humanidade. O que foi a jornada de oito horas no Tratado de Versailles? Foi um determinado momento da revolução industrial, que havia que universalizar uma regra de contratação do trabalho humano, da força do trabalho, porque era necessário que as regras fossem idênticas para todos os países. Uma economia que se internacionalizava cada vez mais. O que intervenou isso? Foi a revolução científica e tecnológica, a segunda revolução, que gerou a segunda revolução industrial. Isso demonstra o quê? Isso demonstra que é absolutamente provável, é absolutamente compatível e comprovável historicamente, empiricamente, que a tecnologia pode reduzir as penas do trabalho e reduzir, inclusive, a jornada. Tem vastos setores aqui no Brasil que nós poderíamos ter, reduzir, e isso teria que ser uma questão internacional, evidentemente, uma jornada muito menor e, portanto, oferecendo mais emprego para as pessoas. Aliás, aqui no Brasil, nós podemos combinar as duas coisas. Nós podemos combinar um desenvolvimento científico e tecnológico altamente qualificado em vastos setores, com utilização intensiva de um monte de obra e outros. E nós temos toda uma infraestrutura para construir e reconstruir, desde pontes, estradas, escolas, hospitais, habitação popular, portos e assim por diante. Então, o Brasil, nesse sentido, é um país, inclusive, privilegiado. Então, se nós vamos espremer as duas coisas, o que é que desemprego? O que desemprego é o modelo de sociedade. É a visão que você tem do ser humano. Se ele está jogado simplesmente na frente do mercado, se ele é considerado uma mercadoria, ele pode ficar empregado ou desempregado. Agora, se o Estado democrático tem um projeto de desenvolvimento, que ele veja a economia por dentro do ser humano, ele vai projetar um tipo de jornada, um tipo de atividade empresarial, um tipo de desenvolvimento para socializar o direito ao trabalho. E não gerar o direito ao trabalho, aliado à fatalidade da exclusão, que é, em última análise, o que determina o projeto neoliberal. E essa questão é uma questão fundamental para nós. Porque, às vezes, eu vejo, no meio da esquerda, determinados companheiros falando contra o progresso científico-tecnológico. que era a mesma coisa que os trabalhadores da manufatura faziam destruindo as fábricas quando surgiu a máquina. Até que chegou um velho barulho e disse assim, não, para aí o seguinte, não é isso aí que nós temos que destruir. Nós temos que colocar isso aí a serviço de toda a sociedade. E aí é outra coisa. Nós vamos dividir o trabalho e dividir também os rendimentos do trabalho, que é, em última análise, o que organiza ainda a nossa utopia e o nosso projeto. Muito obrigado pela atenção. Eu pediria que agora, neste final, o doutor Cid Beludo fizesse um agradecimento em nome dos advogados em Grão Preto e de toda a sociedade pela presença do nosso companheiro Tarso Vento. É com muita alegria que, nesta noite, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, eu ocupei essa mesa diretora dos trabalhos, composta pelo Atilio, pelo Palocci, pelo palestrante e advogado Tarso Gemma, pelo Beto Cambussu e pelo Zé Alfredo Carvalho. Eu quero aqui, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, não falam por mim, falam pelo companheiro Saide Alá, que é advogado, que é renome, está aqui entre nós, pelo companheiro Cléride Tonesco, pelo doutor Sérgio Rocha da Conceita, pelo Beto Cambussu, que hoje faz parte da Ordem dos Advogados desde ontem, à noite, quando recebeu sua carteira de advogado. Em nome dos quatro advogados, que eu quero cumprimentar o advogado palestrante Tarso Gemma, e quero dizer aos senhores o seguinte, que hoje aqui nós ouvimos uma aula de cidadania, uma extraordinária aula de cidadania, onde se diz ao contrário do que se ouve por aí, que aponta-se os erros, mas não se dá as condições de corrigir. As condições de corrigir estão aqui, exatamente no momento em que o Tarso Gemma fala que a nossa solução está em ouvir os cidadãos, evidentemente que está em ouvir. Isso é verdadeira democracia, quando ele fala nos conselhos do Rio Grande, onde a sociedade popular pode trazer a solução. E a solução é perfeitamente visível, sem absolutamente que sequer ganhar a Constituição Nacional. Arranham sim a Constituição Nacional, mas em outros setores, em outras coisas que se fazem, nas medidas provisórias que se tornam definitivas, em outras coisas mais. Nós sabemos que política vem de polis, vem do grego, e que isso era tudo discutido debaixo de uma árvore. Pode continuar sendo discutido debaixo de muitas árvores. Isso em toda essa população em que há que ser consultada a todo momento. Quando aqui o Tarso fazia aquela brincadeira, que o governo devia consultar a cada seis meses, era uma brincadeira muito séria, porque deveria mesmo consultar. Mas há o receio de se consultar. Na pergunta que foi feita ao Palocci, talvez não tivessem notado que na pergunta anterior, quando ele respondia, ele disse, o nosso governo foi interrompido. Lembro agora disso. Não havia necessidade de se responder a pergunta futura. Interrompido? Porque se é interrompido, o termo irá ser totalmente certo. Por outro lado, eu quero dizer aos senhores o seguinte, e para encerrar, que agradeço de coração a Tarso Gênero. Nós aprendemos muito nessa noite. Aprendemos com o advogado, aprendemos com o companheiro, aprendemos com o político. Aprendemos com o homem que se preocupa com a população brasileira. E está chegando o momento que se mude realmente. Eu comentava com o Prato Chico, hoje ainda na Ordem dos Advogados do Brasil. No momento que nós sentimos, que dando as mãos, que tendo boa vontade, que pensando primeiramente nos outros, do que nós mesmos, nós faremos como a Ordem dos Advogados do Brasil tem feito, na hora das agruras nacionais, na hora da anistia geral e restrita, na hora do impeachment do presidente e na hora das diretas já. Quero abraçar a todos, abraçar os advogados e advogadas da minha terra e agradecer de coração o que está surgindo pela presença. Muito obrigado. Gostaria de fazer uma última referência e participação do companheiro do MST, da direção regional, que foi o Fábio, que está aqui presente. A qual eu peço uma talva de palmas da minha terra e da minha terra. E a participação do MST, que é uma grande referência para a estrutura de poder no país, merece todo o nosso apoio, a nossa credibilidade. Gostaria de fazer um agradecimento especial a todos aqui da mesa e também a comissão organizadora, o Edmar, o Dresley, o Atílio, a Elza, o João Carlos, a Dona Marise, o Sintra, o Francisco, a Ana, enfim, todos, a Fabiana, a Daniela, todos aqueles que ajudaram a realizar este evento. Aproveito a comunidade também para convidá-los a participar dos demais eventos que serão realizados pelo ciclo de debate. O próximo evento a ser realizado dentro do ciclo será dia 9 de julho, neste teatro, às 8 horas, cujo tema será Os Desafios do Desenvolvimento Regional. O palestrante convidado será o Primo de Aula São Paulo e Júnior, que terá como debatedor o professor Rudinei Toneto aqui na Faculdade de Verão Preto da USP. No dia 6 de agosto teremos, como tema a educação como base da cidadania, cujo palestrante será a professora Elisete Arellaro, professora docente da USP, e que terá como debatedora a nossa companheira de Rio Grande do Aelza Rossi. No dia 13 de agosto teremos um tema sobre saúde pública, direitos de todos, terá como palestrante o professor Wagner Gaston de Souza, professor da Unicamp, que foi secretário da gestão de Apoitário em Campinas, terá como debatedor o doutor Luiz Carlos Rai, que foi secretário de Saúde do governo Palocci. No dia 27 de agosto teremos como tema a reforma fiscal e a reforma tributária, que terá como palestrante o Antônio Palocci Filho, como debatedor que é o Brasil Salomão, um advogado tributarista de nossa terra. No dia 17 de agosto, encerrando o ciclo de debate, pelo menos nesta primeira fase, habitação e sol urbano, que terá como palestrante ao Laís Sposati e, como debatedor, o nosso companheiro Sérgio Rocho da Conselha. Então, fica aqui o convite a todos, para que possam participar desses eventos, para que nós possamos, no final de cada um, que era proposta emissão do partido, aprofundarmos esses temas dentro do diretório, no conjunto da sociedade, para que nós possamos, no final do ano, se possível, elaborar um documento de síntese para apresentar a toda a sociedade desses debates. Com exceção da reforma fiscal e tributária, que o teatro já está ocupado no dia, e da habitação só urbana, os demais serão feitos aqui na auxiliadora. Reforma fiscal e tributária e habitação só urbana, possivelmente, para nós na Câmara Municipal, porque nesse dia já está ocupado o teatro. Ficou várias perguntas sem serem respondidas. Eu não vou dizer aqui que me estaria cometendo uma inverdade, que as perguntas serão caminhadas para os debatedores e eles responderão posteriormente. Isso se fala em todos os eventos, e isso dificilmente acontece. Agora, eu me comprometo que todas as perguntas serão encaminhadas para a comissão que o partido irá discutir esses temas e aprofundar, para que, pelo menos, na elaboração do documento, nós possamos abordar com a ajuda dos síntese companheiros os temas que foram abordados e perguntas. Muito obrigado a todos e uma boa noite. e uma boa noite. E aí e uma boa noite. E aí 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 Obrigado.